Então, eu desde sempre que adorei animais e já tive uns quantos quando era mais nova. Desde aquele tipicamente o peixinho, o cágado, mas o cão sempre foi aquela minha grande paixão, sempre adorei cães. Então, como é que começou a minha história com o Lucas? Foi muito engraçado porque foi um dia em que eu fui jantar com uma amiga minha e ela tinha-me dito que tinha visto um cãozinho muito giro e que aparentemente tinha sido abandonado, notava-se que estava perdido. Quando saímos do jantar, ela disse, Inês, era aquele cão. Então, estava assim imensa gente a tentar apanhá-lo. Então, eu lembro perfeitamente de olhar para ele e dele ter olhado para mim e ter-me chegado a olhar um para o outro e ter visto o medo que aquele cão tinha. Como é que consegui fazer com que ele viesse ter comigo? Com um, consigo que muita gente venha ter comigo com comida, a aquecer a barriguinha. Então, dei bocadinhos de queijo, realmente consegui que ele fosse apanhado e o objetivo era primeiro tirá-lo da rua e fazer com que ele tivesse um sítio abrigado para poder passar a noite. E no dia a seguir, supostamente, eu iria ao veterinário ver se ele tinha chip e se encontrávamos os donos ou se encontrávamos uns donos para ele. Levei ao veterinário e disseram-me que era a segunda vez que levavam esse cão, por isso era um cão que estava abandonado, não tinha chip. Então, o meu objetivo era descobrir uma casa nova para o Lucas que lhe desse atenção e carinho. Como eu queria que fosse uma casa muito, muito especial, demorei. Estive a analisar candidaturas na fase do demorar. Acabei por me apaixonar por este cão e vi que ele realmente tinha uma personalidade muito meiga e muito calmo e é um cão que se adequa completamente à minha vida. É assim, a nível das neiras, nós já sabemos que os cães são amorosos e costumam fazer as neiras e é isso que parte do seu encanto. Mas é engraçado porque o Lucas está a dizer as neiras, ele está comigo há um mês, mais coisa, menos coisa, mas acreditem ou não, assim é as neiras, as neiras. Ele nunca fez nenhuma as neiras. Eu acho que ele está tão bem educado e eu sinto que ele é tão grato comigo que nunca faz as neiras. Então, aquelas coisas normais de roer coisas não acontece. Quero dizer, ele só faz as necessidades mesmo na rua, o que é ótimo. Pronto, por isso, a geneira mesmo, não, nunca fez nenhuma.